Tô tomando tanta supressão aqui O Hewie tá vindo, o Hewie tá vindo! Qual que é o... do quadrão? É a munição infinita, né? Ah tá, obrigado. Tô dentro. Ah, morri. O Hewie tá pousando. Lucas, pega a porra da Dushka. Ali, da Dushka. Manda pra colocar um túnel aqui, eu vou colocar um túnel porque eu não quero nem saber. Tá, 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 calma, calma aí. É que aí... Eu vou dar uma xingã. Como que ativa uma xingã? Como que entra? Com o botão. Nossa, dá dano, Hewie. Dá pra caralho, ela é uma antiga aérea. Bora! Eu tô de sapo... Meu Deus! De novo, velho! Boa, Eric. Tô gostando de ver, hein? Obrigado. Já deu, hein? Caralho. Nossa. Let's go, boys. Let's go, let's go. Get out, get out, get out. Mas por que você deu uma xingã no botão do botão do botão do botão do botão? Porque aí me deu TK. Porque você deu TK na eliminada. Ah, ele me deu TK. Ah, tem que caralho. Que pariu, velho. Get out, man. Get out. Bom, bom. Enemi, fire! Enemi! Engen非常, fire. Corre, babão! Corre, corre, corre! Corre! Foi, antiga, vou. É... Você não conseguiu dar dois flores flores flores! Nossa... Ah, tá... É o quatro, né? Opa, musquinha na nossa frente aqui, ó. Tocou na armadilha, peraí. Morreu o cara aqui, ó. Vou colocar um bagulho aqui, caso os caras vêm. Tem cara em qualquer lugar, véi. Ó, tô vendo o tiro da direita. O tiro da direita, o tiro da direita. Faz a granada lá, foda-se. Cuidado, Kaiji. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa. Como cê tá vivo. Olha, eles aprenderam o wireless, tem a boca de um cobra agora. Acho que nas costas aqui, hein, Lucas. Ah, tem um. Tomei uma outra granada. Tomei na boca. Nossa. Não, como que eu ponho no chat? Puta que pariu. Não sei, aqui. É U, é U. O 9, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9. Oi. Volta de madrugada aí, pô. Talvez. Volta aí, pô. Cara, depende, cara, porque eu tô baixando, tô tentando baixar o Arthur. Tu vai jogar um, cara. Por favor, por causa do furbo, que horas que é aí? Que? Que horas que é aí? Já vai dar uma da manhã. Volta de madrugada. E tu vai dormir de que horas? Volta de madrugada pra ele já é de manhã. Eu não tô dormindo direito aqui, cara. Tô, tipo, indo dormir umas 5 da manhã por aí. Tá, tu vai jogar o War Thunder hoje? War Thunder? Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Depende. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver quanto é que ele dá. Vai dar. Mano, eu vou te usar pra importar fones. O que? Eu vou usar você morando na Europa pra importar fones raros. Mas aqui, mais jogo com os Estados Unidos, macaco. Tá vendo? A gente americana vai aqui, Lucas. Peraí que eu tô vendo o negócio porra. Lá do lado, vai dar D. A frente da D, na verdade. Olha. RPG tá livre, peguei. Eu não consegui sair o túnel, porra. Não. Ah, eu morri. Deixa os garotos brincar, porra. Tô de RPG. Caraca, cara. A gente não tá falando que vai demorar três horas pra baixar o War Thunder. Três horas eu volto. Quatro horas no mapa. Imagine... Imagine viver na Dinamarca e não ter uma internet decente. Tá, que boa. Cara, a gente mora numa faixa e cruza, velho. Imagina que é num hostel. Tem cara do lado B aqui, velho. Ah, não. Você tá vivendo num hostel? Não. Não tá vivendo num hostel. Não, num hostel. É a minha casa. Você tá morando aonde? Na minha casa? Não, o que você falou? Não entendi o que você falou. Ah, não. Tipo, cara. É recuso aqui. Tipo, tem que andar 20 minutos pra achar a próxima casa. Pra ter noção de como é. Porra, que incrível, velho. Deve ser ódio, velho. Puta, que caralho. Morar na Dinamarca num lugar recuso. Caralho. Cara, tem um... Só falta o Elon Musk soltar os satélites dele pra ter a internet. Cara, pra tu ter noção. Tá falando. A internet aqui, a internet que a gente pega aqui, não é rádio, mas é como se fosse rádio. Precisa ter uma antena do lado de fora da casa pra pegar. Ah, mentira, velho. Não é capa. Tá fazendo. Acabei de falar que tu acabava... Enfim, vou lá baixar. Tchau.